Pedro Venceslau, quero sua avaliação do cenário em Manaus e por que ele é importante, especialmente para a direita, nessa região norte, né, que a gente viu um avanço com Jair Bolsonaro, mas eu quero que você faça essa análise para a gente do quanto a prefeitura, a capital Manaus, é importante. Olha, depois do, antes do debate, na verdade, eu conversei com o Marcelo Ramos, que foi o candidato do PT. Ele não quis declarar voto ao candidato do Avante, né, ao atual prefeito Davi Almeida, mas disse que ia votar contra o candidato do PL, que é bolsonarista. Nas entrelinhas ficou muito claro, algo que também outras fontes do PT local já tinham me dito, mas em caráter reservado. Eles não vão declarar voto para o candidato do Avante, afinal são dois candidatos do campo da direita, lembrando que Davi Almeida fez campanha para Jair Bolsonaro em 2022, na disputa presidencial, mas eles estão trabalhando silenciosamente, discretamente, nas bases petistas em Manaus, pela candidatura do atual prefeito, porque o pior cenário para o PT local seria a vitória de um bolsonarista em Manaus. Por quê? Porque Manaus tornou-se um bolsão da direita, um bolsão bolsonarista, um reduto desse campo político nas últimas eleições. O PT já teve força política em Manaus, o próprio Marcelo Ramos já disputou outras eleições nas quais ele chegou no segundo turno, foi deputado federal e agora teve um desempenho considerado bastante fraco. O que eles dizem também, né, que lá em Manaus tem duas figuras importantes que se aproximaram do prefeito e que o prefeito se aproximou deles e vice-versa, que é o senador Omar Aziz, do PSD, e Eduardo Braga, do MDB. Para o PT, interessa, então, fazer uma composição com esses dois políticos, tendo a retaguarda da prefeitura, para que Omar Aziz provavelmente dispute o governo do Amazonas, o Eduardo Braga, o Senado, ficaria uma segunda vaga do Senado para um candidato eventualmente do PT, que pode ser o próprio Marcelo Ramos. E aí se constitui ali um palanque sólido e consistente para o presidente Lula, que deve disputar a reeleição em 2023 e 26. Tudo isso em linha, né, muito com aquela estratégia pragmática do partido, de, consciente de que não tem quadros para disputar em muitas cidades, vai apoiar candidaturas de centro, de centro-direita e até de direita, para evitar o avanço do bolsonarismo e, consequentemente, o fortalecimento da candidatura do nome ungido por Jair Bolsonaro. O próprio está inelegível, embora não admita isso, pode ser o nome de Tarcísio de Freitas, pode ser o nome de algum outro político que seja desse campo, mas o presidente Lula já está construindo o que a gente pode chamar de um arcabouço político para a sua reeleição, um arcabouço bastante pragmático, eu diria. Pois é, é interessante essa geografia ali do Amazonas, Débora e Pedro, porque, de fato, na cidade de Manaus, o bolsonarismo é muito forte, mas no estado do Amazonas, Lula conseguiu ganhar lá na eleição de 2022, mas ganhou ali no Photoshop, ali, estava até olhando para baixo aqui para recuperar o dado, foi um ponto e meio, uma diferença ali, teve 51,5% dos votos válidos no segundo turno, é pouco ali de margem, num estado que não é muito adensado, a população do Amazonas aqui é cerca de 4 milhões e alguma coisa, esses 4 milhões e 300 mil e metade, praticamente, mora ali na capital Manaus, por isso que acaba tendo, né, Bolsonaro ganhou de Lula na capital, Lula ganhou no resto do estado e ganhou ali na unha, daí a importância que, como bem explicou o Pedro Venceslau, dessa disputa em Manaus, e a curiosidade, né, quando o Marcelo Ramos, que foi o candidato do PT este ano, chegou ao segundo turno, se não me engano, em 2016, adivinha qual partido que ele estava? PL. PL, exatamente isso. Pedro Venceslau, muito obrigado mais uma vez.